O Geninho aí me contrata e me leva pro Goiás, professor, pra jogar o Campeonato, jogar Libertadores e o Estadual, né? Campeão Estadual e tal, joga Libertadores aí no sábado pelo Campeonato Estadual. Goiás joga no sábado, domingo foga, porque na quarta-feira tinha jogo pela Libertadores. Eu morava numa parte de hotel, na Praça Tamandaré, lá em Goiânia. Eu não posso dar o nome dos goiás, mas tinha um atacante que jogava, morava também com a família no mesmo hotel, uma parte de hotel comigo. Apartamento de frente, né? E aí minhas filhas foram passar o final de semana comigo lá e a mãe. Aí ela falou, vai descer pra onde? Domingo de manhã, foga, vou descer, vou estar no bar do hotel. Vocês querem comer o quê? Querem comer peixe. Eu digo, tá bom, então, vamos comer um peixe, mas eu vou ficar lá tomando uma caipirinha. Quando der uma hora, vocês descem. Tranquilinho. Aí esse atacante liga pro interfono no quarto. Uma pedra tá aí, não. Ela falou, não, ele tá lá embaixo no bar do hotel. Aí ele chega e fala, ó, eu não sei dirigir, me leva ali num lugar. Eu digo, mas você não conhece nada em Goiânia. Ele falou, não, me leva ali, me leva ali que eu tenho que fazer um negócio. E ele casado com dois filhos. Peguei e fui dar carona pra ele. Chego numa casa, lotado, numa festa, noivado dele. Noivado? Aí eu falei, como é que é, rapaz? Você é casado? Ele falou, e você ainda vai ser o padrinho do meu casamento, senta aqui. Eu digo, não, pô, você é maluco, você é casado, irmão. Gostei dela, tô noivando aqui, a família não sabe. E você conhece a Bíblia, fala alguma coisa de Deus aí pra me ajudar. Você falou isso, você foi o sério do velho. Daqui a pouco ele chega, ele bota a noiva dele e ele casado. Botou a menina, família toda feliz, jogador do Goiás. Botou no colo. E aí o Vampeta é o padrinho, eu digo isso. E eu por dentro, você faz da merda. Quatro horas da tarde eu volto pra casa. Moleque com a cara, as filhas todas, eu digo, já almoçou. Não, estamos esperando você pra comer peixe até agora. Eu digo, não, é que eu inventei uma história que o Marcelo Ramos tinha sido contratado pelo Goiás. Mentira. Ó, o cara foi contratado pelo Goiás, jogamos junto na Holanda. E aí a diretoria pediu pra eu receber o cara, pegou o cara no aeroporto. Se eu estivesse fazendo alguma merda, eu ia estar quatro horas da tarde em casa. Tá bom, tranquilo, aliviou o jantão. Aí, deixou o peixe pra janta. Passa dois dias, salão de beleza, é uma delícia bater fofote. Tá a dona do salão falando assim, ó. Eu tô tão feliz que minha filha noivou esse final de semana com um jogador do Goiás. E tá a minha irmã e a mulher do cara. Junto falou, como é que é? A mulher do cara que casou? Sim. No salão, no salão. O mundo tem sete bilhões e meio de habitantes. Mulher até em qualquer lugar. Chegou e sentou e falou, eu tô tão feliz, elas vão, tô sentado na outra cadeira. Ele falou, como é que é? A dona do salão foi, mas... Aí falou da dona do salão, mas seu marido, minha sua filha noivou com quem? Ah, noivou com fulano e o padrinho é o vampiro, tá? Eu chego em casa, meu irmão. Traz criança com a armada pronta, a mulher. Aí eu falei assim, você vai pra onde? Não tem que votar só semana que vem? Você estava onde? Domingo. Falei, domingo. Eu fui buscar o Marcelo Ramo. Seu mentiroso, você estava onde, domingo? Eu digo, mas pode. Aí eu pôdei de... Você começou a crescer. Não, não, não. Não, vou segurar a onda. Digo, vai que é... Domingo eu estava com o Marcelo Ramo que eu fui buscar. Domingo você estava no noivado do Nonato. O Nonato é casado. O Nonato atacante. Já foi no cembeiro. Como ele foi passou. Não tem mentira, amor. Tem que falar a verdade. Pronto, já foi, Nonato. Agora fudeu. Eu não sabia que você estava no noivado do Nonato. Eu falei assim. Só faltava agora chegar em casa e dizer que eu fui no noivado do cara. Eu não fiz nada. Aí agora o YouTube não tem mais como. Era um segredo. Estreguei o cara. Fudeu. Vocês estavam no noivado do Nonato. Deixa eu fazer um apelo. Pelo amor de Deus. Não compartilhem isso. Compartilha. Já foi. Agora eu não sei como votar. Agora já foi. Não foi o que casei, foi o cara. É um programa de informação. Informação. Ele ia dar o nome do cara. Porque o cara está casado com a outra. Casou com a outra? Aí, ó. Ele casou com qual? Com a primeira coisa? Não, olha só. Aí fez assim, ó. Casou com a noiva. É, com a noiva. Separou da mulher. Aí fez assim. Você estava onde? Eu digo. Eu estava com uma senhora. Mentira. Você estava no noivado do Nonato. Eu falei. Só faltava eu chegar em casa e dizer que estava no noivado do cara. O cara é casado. Cala a boca aí. Para o João não estar escutando. Ele falou. Você compartilhou. Eu vou falar de Deus. Eu digo. Mas ele pediu para eu falar alguma coisa do versículo. Alguma coisa. Sabe que eu li a Bíblia treveira. Eu falo um negócio. Todo mundo. Você falou de conversão. Mentiroso. Agora bota as meninas aí. Fica tranquilo. Não foi eu que fiz nada. Foi ele que noivou. Isso aconteceu. Ele está casado até hoje. Separou da mulher mesmo. Então valeu o seu casamento. Aquele que você celebrou. Sim. Valeu. Eu celebrei. Ele é o paguete. E o meu foi para casa do cara. O meu ficou. Ele ficou feliz. E eu me arrebentei. Esse programa é de informação. Eu estou pagando o pessoal até hoje. Eu não queria dar o nome. Você viu que é bom no mentir? Ele está pagando também. Do primeiro casamento. Ele perdeu.